Então, lá para Manaus, para a Rádio Difusora, com Rosiane Carvalho. Rosiane, a gente está quase no final, mas dá tempo para uma perguntinha rapidinha para a ministra. Muito bem, ministra. Outro problema que nós temos grave na região é a influência política na indicação dos cargos do Estúdio 6. Isso foi muito exposto também na crise grave da região Yanomami, da terra indígena Yanomami, em Roraima. Como cuidar da saúde indígena, toda a sua desestrutura e proteger a saúde, todas essas medidas? Eu penso dessas influências que pese toda a força e presença dos indígenas hoje no governo Lula. Ainda muitos deles foram indicados por dizer sobre as bênçãos e indicações de políticos, os mesmos inclusive de governos anteriores. Rosiane, a saúde indígena é uma prioridade que está sendo fortalecida já na perspectiva do governo Lula, com a qual eu contribuí bastante, que é ter a presença do protagonismo indígena, de lideranças indígenas e com um histórico de trabalho junto às suas comunidades, junto aos seus povos. É o caso da Secretaria de Saúde Indígena. O mesmo princípio orientou os de seis. Indicações políticas fazem parte de todos os governos. Os governos têm componentes técnicos, mas os governos envolvem a forte articulação com lideranças políticas, com lideranças legislativas. A indicação política em si não deve ser vista como um problema, mas todo o trabalho de definição dessas nomeações é feito considerando a representatividade de quem foi indicado, considerando também o seu compromisso com a agenda programática da saúde indígena. E eu tive uma excelente reunião com lideranças indígenas recentemente, com a frente dessas lideranças, também com a Associação dos Povos Indígenas no Brasil, com a nossa Secretaria de Saúde Indígena e a ministra Sônia Guajajara, e estão todos muito afinados, inclusive com esse fortalecimento da SESAI e com a melhor forma de fazer a gestão da saúde indígena, que foi absolutamente prejudicada no último governo e está sendo tratada de uma maneira como tem que ser, nada além do que deve ser, pelo governo do presidente Lula e pela minha atuação como ministra de Estado. Não só no território Anomami, que foi o território em crise, mas em todos os GCEI, reforçaremos essa visão e essa prática. Ministra Anísia Trindade, foi um prazer receber aqui. Muito bem, tá, então, Rosiane, segunda resposta da ministra Anísia Trindade, em pergunta feita por você, representando a rede de difusora de rádios. Vamos lá. Olha, eu penso que é uma resposta franca, em que ela não tem como fugir da realidade, do peso das indicações políticas, ainda mais no contexto atual. Elas não estão pesando só sobre os GCEI, elas estão pesando também sobre o próprio cargo da ministra Anísia Trindade. É uma resposta franca, mas ela também é uma resposta de compromisso. Ela vai repetindo o compromisso de colocar nesses ambientes, nesses espaços, pessoas que possam dar vazão ao que eles pensam e tudo o que eles prometeram em relação à população indígena. A parte da saúde, a gente viu o quanto é delicada, o quanto pode promover verdadeiras catástrofes, como foi exposto na situação emergencial decretada logo no início do governo, em fevereiro, na terra indígena Anomami, na região relacionada ali à Roraima. Mas há situações semelhantes, em regiões diferentes, são questões mais delicadas, né? Educação e saúde indígena são os pontos mais delicados, maior pressão sobre as populações. E que muitas vezes faz com que elas saiam das suas aldeias e corram todo tipo de risco e exposição nas áreas urbanas. Você vê o que a gente tem em Manaus, por exemplo, populações, muitas famílias indígenas de várias regiões e que vêm para Manaus procurando talvez um acesso a serviços públicos, mas acaba que eles vão perecendo das mesmas necessidades que as pessoas pobres que já vivem aqui, com um agravante, porque há toda uma negação do modo de vida deles, da cultura, do fato de serem indígenas. E logo onde? Logo nessa cidade, Manaus, né? Que é uma cidade que tem uma raiz indígena. Bom, então é isso. Ela falou um pouco sobre esse peso. Agora a gente precisa entender que esse peso da indicação política, ele ficou exposto na situação lá de Roraima. Por quê? Porque foi uma gestão que, além de incompetente, né? Uma gestão que foi feita de uma forma ruim, ela tem uma série de suspeitas e desvios de recursos públicos. Então, enquanto os indígenas pereciam de todo tipo de necessidade, desde até daquele remédio de combate à malária, os indígenas precisando do remédio de combate à malária, o governo federal, por meio das Forças Armadas, aumentando a produção para que esse remédio fosse usado para a Covid de forma errada, e os indígenas morrendo por falta disso. É muito grave tudo o que aconteceu ali, que se repete em vários ambientes. Aqui no estado do Amazonas, o peso dessas indicações políticas, esses de seis, sempre foram uma base eleitoral muito grande. E veja, agora são indígenas. A gente acompanhou a força e a atenção do movimento indígena para que outros indígenas indicados por eles estivessem à frente dessas áreas. Mas o próprio Emílson Munduruku, da FUNAI, coordenador regional da FUNAI, quando deu a entrevista para a gente na segunda-feira, ele falou, olha, não dá para negar. A gente sabe que essa coisa da força dos políticos aqui é muito importante. Então, além do nome dele ter surgido por meio do movimento indígena, ele e outros tiveram de passar por um crivo, indicação e apoio de forças políticas. Forças políticas que também indicavam e davam as cartas no governo anterior. Então, essa é a pressão, essa é a delicadeza diante de uma área que determina a vida e a morte dessas populações. Isso é bem delicado e é o que está exposto aí para a administração também da ministra Anísia Trindade. Obrigado. Obrigado.